Fala rapaziada do Legado Azulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enacisa aqui com vocês. Hoje nesse vídeo a gente vai falar de dois jogadores que já estão fechados com o clube do Remo e se juntam aí a mais dois jogadores. A gente vai falar bastante sobre isso e das negociações avançadas do Remo, além é claro do time que está se preparando aí para enfrentar a turno. Antes eu peço para você amigo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber essas notificações. Quando chegarmos aí a 25 mil inscritos, três camisas do clube do Remo para você. Você já comprou o seu veículo? Quer comprar ainda este ano o seu veículo e ainda quer ganhar mil reais de desconto? Vai lá nesses dois veículos, diga que você é inscrito no Legado Azulina, que você vai ganhar esse descontarço aí de mil reais. Quando você chegar lá e for adquirir seu veículo, é só você dizer que é inscrito no Legado Azulina para você garantir aí o seu desconto. Lembrando que eles têm o melhor atendimento ali, a melhor comodidade que você só encontra nesses dois veículos. Então vai lá, diga que você é inscrito no canal para ganhar aí o seu desconto. E se você também quer comprar seu óculos, quer renovar sua lente, renovar sua armação, vai lá na Ediótica, diga que você é inscrito no Legado Azulina para você ganhar o seu desconto especial aí. É claro também que o atendimento da Ediótica é top, é uma das melhores óticas de Belém da região e você ainda vai ganhar ainda aquele descontinho camarada por ser inscrito no Legado Azulina. Vai na Ediótica, diga que você é inscrito no canal e ganha aí o seu desconto também, meu amigo. Então, sem mais delonga, meus amigos, agora para o vídeo. É, meus amigos, vamos falar agora sobre o Remo, né, que voltou aos treinos e está visando o confronto aí, o clássico de sábado às 15h30 contra a Tunaluso Brasileira. Um adversário que está engasgado, né, se a gente for falar, no passado, nessa mesma fase da competição, o Remo caiu diante da Tuna nos pênaltis, né, foi dois empates, dois resultados iguais de 1x1 e o jogo foi para os pênaltis. Lembrando que o técnico, naquela ocasião, era Paulo Bonamigo, então é a chance aí do Bonamigo, junto com os seus jogadores, de uma revanche, né, e de dar o troco para a Tuna. E, claro, chegar à final do Campeonato Paraense para mais uma disputa de mais um título do estadual aí. No outro lado, né, nós sabemos que o rival passou ontem, daqui a pouco, aliás, a gente vai fazer um vídeo analisando os maiores momentos da partida, a gente vai conversar bastante sobre o jogo também. E o rival passou ontem e também vai enfrentar o Águia de Marabá, o primeiro jogo, no domingo. Lembrando que a volta do jogo do Remo é terça-feira, no Bainão, às 20h, e o jogo do rival é quarta-feira, na Curuzu. A primeira final deve acontecer já no domingo e, né, a outra final deve acontecer no meio de semana, com isso encerrando o Campeonato Paraense. Por quê? Porque no dia 9 de abril se iniciará a Série C do Campeonato Brasileiro e reforços estão chegando, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas o que preocupa no Remo, é claro, é o lateral esquerdo, o Leonan, que está fora da partida, da primeira partida contra a Tuna. Um jogador que vinha se destacando muito bem, né, no Remo, chegou aí, foi titular absoluto, mas sentiu um desconforto muscular e está fora desse confronto. A expectativa é que ele volte para o jogo contra a Tuna em Belém, né, em Belém, os dois jogos serão em Belém, né, mas estou falando do Bainão, especificamente, que ele joga no segundo jogo contra a Tuna. E outra coisa também, né, quem vai ser o cara que vai substituir, né, o Leonan? PH não está garantido oficialmente nessa posição, mas é o mais cotado para assumir. Porém, existem dois jogadores que podem roubar essa vaga do PH. Um deles é o Ronald, que o Bono Amigo vai treiná-lo nessa posição aí na lateral esquerda, o Bono Amigo está voltando de lesão, não jogou a última partida aí, né, contra o Caeté, e quem sabe vai jogar aí esse jogo contra a Tuna. Outro jogador também é o Marciel. Na verdade, cara, se for para você optar por um cara ofensivo, o Ronald, né, que é um moleque que sobe muito bem, precisa melhorar os cruzamentos, mas tem muita explosão, muita velocidade, e pode, quem sabe, né, ser uma boa arma para o clube do Remo. Já o Marciel é aquele cara de mais marcação, né, um cara mais lento, mas porém mais técnico. É a técnica que falta no Ronald, o Marciel tem de sobra, quem sabe não seria esse cara também para jogar na esquerda. É verdade que o PH não dá, né, cara, mesmo que o Bono Amigo queira, tente, mas é um jogador que não tem confiança nenhuma, é um jogador muito fraco tecnicamente. Falando nisso, né, eu quero falar um pouco aqui sobre alguns comentários que eu li aqui no Legado, né, de alguns torcedores falando que eu estou queimando o Pingo, queimando o PH, queimando outros jogadores do clube do Remo quando eu critico eles. Mais uma vez aqui esses comentários esdúxulos, mas que eu quero, é claro aqui, esclarecer bastante. Eu não queimo o Pingo, muito pelo contrário, quando eu venho aqui criticá-lo é justamente para ele melhorar e não repetir os erros que ele vem cometendo todos os jogos, com tentativa de passes longos que ele não consegue acertar e muito mais, além, é claro, da falha de marcação que é evidente no jogo do Pingo. E quando eu venho aqui criticar, não é para acabar com um garoto, não é um garoto jovem ainda, porém para ele entender que ele está no clube do Remo. Ele não está no time do interior, ele está no time do Remo, ele é titular camisa 8 do Remo. Se você se conforma com o Pingo errando todos os passes, tem peninha dele, então deixa ele no time titular do Remo, deixa ele desclassificar o Remo, deixa ele não subir com o Remo para a Série B, é isso. Não contrata mais volantes, deixa o Pingo, porque o Pingo vai continuar errando, vai continuar sacrificando o time, e a gente tem que bater palma igual foca da estrada, porque é isso, é isso que o cara quer que eu pregue aqui, que eu não critique o Pingo quando ele erra, vou continuar criticando. Se você não gosta, meu irmão, existem outros canais aí passadores de pano, mas a maioria deles vai criticar o Pingo, porque não vem fazendo um bom campeonato no Remo, e muito se pergunta da titularidade do Pingo. Eu espero que nesse jogo contra a Tuna, que ele vai jogar provavelmente, o bom amigo não tirou ele quando ele estava mal, imagine agora que o time meteu 4x0, eu espero que ele melhore muito. Se ele jogar bem, irmão, assista o vídeo, eu sei que você vai gostar muito, você vai se satisfazer com o vídeo, porque eu vou elogiar o Pingo. Não tenho nada contra esse jogador, contra jogador nenhum do Remo. Se jogar bem, eu vou elogiar, se jogar mal, vou criticar aqui, e vai ganhar a nota merecida do jogo, da partida. É assim que eu trabalho aqui no Legado, é assim que eu sempre trabalhei, sem passação de pano, sem puxar saco de jogador, até porque esses caras ganham muito bem, são muito bem tratados, para mim ficar aqui passando a mão na cabeça deles. Tem torcedores como você, que passam pano para ele. Vamos lá, né? Antes de eu falar aqui sobre os jogadores que estão fechados com o Remo, aquele recadinho básico aí da Bet Nacional, a nossa parceira aqui no canal. Se você não se cadastrou na Bet Nacional, meu amigo, clica aí no primeiro comentário fixado, se cadastra bem rápido. Além disso, é mais rápido ainda para você fazer o seu depósito e seu saque. Tá? Você clicando aqui no primeiro comentário fixado, que vai ficar aqui, você se cadastra na Bet Nacional e começa a fazer suas apostas da melhor casa de apostas do Brasil. Ganhar um dinheirinho extra aí nos campeonatos estaduais, as eliminatórias estão acontecendo também, o Brasil inclusive joga amanhã. Então, você pode também acompanhar aí esses jogos e apostar nesses jogos na Bet Nacional. Então, clica aí, né? Primeiro comentário fixado, Bet Nacional, se cadastra e venha aí profetizar com a gente. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre os dois jogadores que estão fechados com o Remo, além, é claro, de mais dois que devem vir aí durante a semana. Os dois que já estão fechados realmente, e já todo mundo já sabia, é o Renan Castro e o Vanilson. São dois jogadores que estão fechados, além do garoto lá do Corinthians que vai vir para o Remo. Mas esses dois jogadores também já estão acertados com o Remo, que eu vou dizer agora aqui. Um deles, você conhece muito bem, você já viu esse cara atuar e é um jogador muito conhecido, principalmente aí no Nordeste, que é o Rodrigo Pimpão, jogador de 34 anos que está acertado com o Remo e deve desembarcar semana que vem em Belém para assinar seu contrato. Rodrigo Pimpão na temporada tem apenas uma assistência em 10 jogos, né? Muita gente fala que ele vem mal, que ele não vem jogando bem, mas, cara, eu tenho uma análise bem radical sobre o Pimpão. Quando o Remo contratou o PH, o Leonan, o Elton, o Veraldo, eu critiquei aqui, vocês lembram? E muitos torcedores falaram, tu está secando o Remo. Teve até um imbecil que gravou vídeo aí falando que eu estava secando o Remo e depois, duas semanas depois, gravou vídeo descendo a lenha nos caras. Vai entender. Mas continuando aqui, né? Tu está secando o Remo, tu está querendo acabar com o time do Remo, não sei o quê. O que aconteceu? Esses caras não jogaram absolutamente nada. Eu queria que eles calassem minha boca mesmo e que eu estivesse errado. Mas muitos torcedores falaram para me esperar esses caras jogar. E agora eu peço para vocês também que estão descendo a lenha na contratação do Rodrigo Pimpão. Vamos esperar o cara jogar, porque isso sim é uma aposta que a gente pode esperar que dê certo. Não esperar que dê errado, como as apostas do início da temporada. Pelo menos esse é o recado que eu tenho para dar aqui sobre a contratação do Rodrigo Pimpão. Tecnicamente é muito bom. Vai agregar bastante no time do Remo. Tem 34 anos, é um jogador que fisicamente ainda está muito bem. É diferente, por exemplo, o Eduardo Ramos tem 35 anos. Poderia estar no Remo ainda? Poderia. Mas o cara não se preocupa fisicamente. O Eduardo Ramos não se preocupa com o corpo dele fisicamente. Então é por isso que ele não foi reaproveitado no Remo. Por isso que ele não disputou a Série B do ano passado. Se ele estivesse bem fisicamente, era um jogador que tecnicamente é muito bom. Espero que o Rodrigo Pimpão esteja muito bem fisicamente aí e venha brilhar com a camisa do Remo aqui. O segundo jogador também que está acertado com o Remo fechado já, só um desastre para ele não desembarcar em Belém, é aí o Fernandinho do Água Santa. O Campeonato já acabou para o Água Santa. O Água Santa vai destrinchar seu time ali. E o Fernandinho vai desembarcar em Belém também para assinar contrato com o Remo. O Fernandinho tem 29 anos. Tem aí uma assistência na temporada, um gol na verdade, e três assistências. Só corrigindo aqui, tem um gol e três assistências na temporada. É um jogador que atua pelas duas pontas, mas joga principalmente pela ponta direita. Então é uma posição ali, é um jogador que pode brigar com o Bruno Alves ou até mesmo jogar do outro lado. A verdade é que com a chegada do Pimpão e do Fernandinho, o Remo vai ganhar qualidade no seu ataque. O ataque do Remo já vai ganhar opções também no banco de reservas. E o Bruno Alves, consequentemente, vai ganhar uma sombra, que hoje é o nosso melhor jogador, mas precisa de sombras também. Justamente para ele manter o mesmo ritmo e o mesmo ímpeto. É um jogador muito bom fisicamente, o Bruno Alves. Se você olha ali, é um cara que corre o jogo inteiro, se dê o jogo inteiro, quem sabe aí o Bonamigo não esteja achando seus jogadores ideais. A verdade é que outros jogadores também estão negociados com o Remo. Ontem a gente fez aqui o vídeo, para não ser repetitivo nas mesmas informações. Eu estou dando aqui a informação da contratação desses dois jogadores, porque muita gente vem aqui. Tu só especula jogador, tu atrapalha as negociações do Remo. Tem outro cara que fala que eu seco as contratações, eu seco anunciando aqui as contratações do Remo. Não dá para entender alguns caras, não dá para entender alguns comentários. Por isso que às vezes eu ignoro. Mas sobre dois jogadores que estão negociando com o Remo aí, algumas negociações até estão travadas. Por exemplo, dois meias, o Jean Patrick aí que vem negociando com o Remo há um tempinho já. E o Anderson Paraíba que recebeu uma proposta de um time da Série B. E eu acho que esse aí não vem, tá? Minha opinião. Tinha gente criticando aí, a contratação dele também. Porque não adianta, cara. Não adianta. Sempre vai ter aqueles casos que vão... Cara, não vai vir jogador de Série A e Série B para o Remo. O que vai vir de Série B é um pimpão da vida. É um cara desse aí. O Bentes não contratou jogador de Série B ano passado, quando o Remo estava na Série B. Você acha que ele vai contratar agora, quando o Remo está na Série C? Não vai, cara. Só que ao invés de contratar um jogador da Série B medalhão, eu preferi que ele contrate um destaque da Série C, por exemplo. Entendeu? Um cara que se destacou, que vem se destacando. Poderia fazer isso também, né? Se tivesse, claro, um scout decente no Remo. Coisa que também não tem. Mas, é isso aí. Qualquer informação nova a gente vem trazer aqui para vocês. Não se preocupem, tá? Nessa semana ou na outra, o Remo deve anunciar aí as contratações desses jogadores que eu citei aqui para vocês. Então, é isso. Muito obrigado para vocês, né? Mais uma vez, por se inscrever no canal, por acompanhar a gente aqui. Até a próxima, meus amigos. Tchau.